Show do esporte é ter um fim de semana de bola na rede e muito espetáculo. Show do esporte é tradição, Bunch. E nós vamos estar com você para vibrar, torcer, nos emocionar. Para começar, neste sábado, meio-dia e 45, tem Fiorentina e Torino, o primeiro jogo da temporada do campeonato italiano. E às 11h45 da noite, lutas eletrizantes, SFT. E neste domingo, é todo show. 10h30 da manhã, tem RB Leipzig, mais pelo campeonato alemão. Meio-dia e 45, Sassuolo e Cagliari, mais italiano na área. 3h30, é a vez das meninas entrarem em campo. Vitória e Flamengo. Brasileirão, fé.